Sete estudantes de agronomia foram afastados da faculdade acusados de racismo. Uma denúncia anônima revelou que eles trocavam mensagens de cunho racista em um aplicativo. O repórter Murilo Barbosa, da Rede Massa, está ao vivo e tem mais detalhes do caso. Bom dia, Murilo. Olá, Darlison. Bom dia pra você também. Bom dia pra todo o Brasil ligado na tela do Primeiro Impacto. Essa situação aconteceu em Ponta Grossa e esses alunos, Darlison Dutra, são da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ao EPG. Após essa denúncia anônima, sete alunos foram afastados da universidade porque dentro de um grupo de WhatsApp chamado Calourada Agronomia, seriam pessoas envolvidas no curso de agronomia, veteranos e principalmente alunos ingressantes, eles estariam compartilhando mensagens nesse grupo de WhatsApp com cunho racista, homofóbico e também fazendo apologias ao nazismo. A gente teve acesso a essas imagens aí, até a parte desses conteúdos a gente nem mostra aqui, né, Darlison? Inclusive tem coisas ali que é praticamente inacreditável que alguém ainda no século XXI acabe compartilhando esse tipo de mensagem ou esse tipo de situação. São várias figurinhas, né, vários stickers ali, também mensagens, que configuram então, né, a questão da intolerância, a questão do preconceito racial, também a incitação de violência, né, contra pessoas ali homossexuais e fazem também apologia ao nazismo, né, o que acaba configurando aí crimes de ódio. Essa situação então, Darlison chegou para a Universidade Estadual de Ponta Grossa e nota, a UEPG, ela informou o seguinte, que esses sete alunos foram de fato afastados, que foi aberto ali um processo administrativo, né, um inquérito interno para apurar toda essa situação e esse procedimento, Darlison, ele pode levar até 30 dias. Como resultado disso, podem ser aplicadas medidas disciplinares que incluem a questão da expulsão desses alunos, né, então tudo vai levar em consideração o andamento desse processo que deve levar cerca de um mês. Além desse processo interno aqui feito pela UEPG, dessa auditoria, né, de toda essa questão que está sendo feita internamente pela Universidade, o Ministério Público também entrou no caso, esses estudantes estão na mira da justiça, só que o processo ele corre em sigilo, por isso o MP não se pronunciou, não deu mais detalhes a respeito do caso. Além de toda essa situação, né, os estudantes do curso de agronomia e de outros cursos também que se engajaram nessa causa estão prevendo para hoje, Darlison Dutra daqui a pouco, a partir das 11 horas da manhã, um protesto aqui no campus da Universidade para cobrar que medidas de fato, né, sejam tomadas além das que já foram e para reforçar o pedido de expulsão desses alunos, que fizeram ali compartilhamento de mensagens e figurinhas com teor racista, homofóbico e fazendo apologia ao nazismo. Volto com você, Darlison. É, eu vi algumas até gordofóbicas ali no meio. É, tem gente que acha isso normal, tem gente que acha isso engraçado, incentiva e compartilha. Pior, né, estudantes de faculdade, que possivelmente no futuro vão ser aí os formadores de opinião para você ver que esse país, em algumas áreas, está descendo a ladeira.